E aí galerinha que assistem nosso canal, beleza? Tudo bem com vocês? Sempre é uma honra, é um prazer enorme estar fazendo mais um vídeo show de bola pra vocês. Pra quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal JR Azulão e Canários da Terra. Vamos lá com mais um vídeo show de bola pra vocês. Tô apresentando aqui o nosso novo azulão, recentemente chegado em casa. Vou falar um pouco a respeito desse azulão. Esse azulão, galera, ele aí tá frio, não abriu canto ainda em casa. Já faz aí uns quatro dias que eu adquiri esse azulão. E nada, não chamou e nem cantou e nem abriu nada. Ele tá, é friozão. Vou mostrar pra vocês passo a passo como levantar o seu azulão sem fêmea. Se você não tem fêmea, aí esse é o canal certo pra você tá se inscrevendo no botãozinho abaixo, beleza? E não esqueça, sempre aí, tá ativando o sininho. Ativando o sininho, vocês não vão perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que a gente for postando. Aqui a gente faz tudo na prática os vídeos, beleza? Vou tá aí na sequência dos vídeos aí mostrando pra vocês como vocês vão levantar o seu azulão friozão. Bom, vou falar um pouco mais a respeito desse azulão. Um amigo meu chegou aqui em frente de casa e falou Reinaldo, você quer ficar com o azulão? Só que é o seguinte, ele não tá cantando, certo? Não tá nem chamando, ele tá frio. Então, perguntei pra ele aí, lembrando, galera, quando vocês vão tá adquirindo um azulão, sempre pergunta aí pro ex-dona aí qual manejo que ele fazia, se ele tem fêmea, isso é ou sempre é um detalhe predominante pra vocês aí tá sabendo pra começar o início dos primeiros manejos, beleza? Bom, vamos levantar ele. Como que eu vou levantar ele? Vou arrumar aí canela, vou fazer um chá de canela aí, três dias consecutivos. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aí, ferver a água junto com a canelinha, pode ser a canela em pó também e pode ser a canelinha a casa de galinho, beleza? Do galinho também dá muito certo. Lembrando, tem que ser um chá fraco, não pode ser chá muito forte. E falando também do chá de canela, ele é rico em cálcio, ele é antioxidante, ele ajuda também a emagrecer o pássaro. E outra, o chá de canela também, ele é afrodisíaco, estimula mesmo o pássaro a abrir o canto. E não demora muito não, vocês fazendo o passeio e fazendo as dicas que a gente for passando aqui no canal, vocês vão ter sucesso, os seus azulão vai abrir e muito canto, beleza, galerinha? Sem mais delonga, vamos que vamos com a vinheta, que já já a gente volta. Vou estar mostrando para vocês aqui o nosso azulão e ele está com um pequeno probleminha aí também, que eu vou estar mostrando para vocês, mas não é um problema sério, que nem o falcão azul que está com problema do fígado e graças a Deus estamos tratando dele, beleza? Vamos que vamos que já já a gente volta. Bom, galerinha, aqui é o novo azulão, acabei adquirindo recentemente, muito manso, muito manso mesmo. Dá para a gente trabalhar com ele aí com um tenebro, certo? Para se ele vem aí comer na mão, deixar mais manso, mas ele está aí bem legalzão. O problema que eu estava falando para vocês é que ele está com a unha comprida. Bom, vocês pegou um azulão aí com a unha comprida recentemente, não pega na mão por enquanto para vocês aí estar cortando a unha, porque eles podem estar correndo para você, podem arrepiar o cravo para você, certo? O que pode estar fazendo para resolver o problema dele? Vocês vão aí adquirir aí uns puleiros com lixa e vai ajudar muito aí a desbastar aí a unha do azulão, beleza? Primeiro, o que vocês vão fazer? Primeiro o azulão tem que reconhecer você como o novo proprietário, certo? O que vocês vão fazer? Fornecer os alimentos que ele mais gosta, semente do mato e tudo mais, galera. Que aí no canal eu já mostrei para vocês aí como que vocês vão levantar o seu azulão e como que pode estar identificando com o novo proprietário, beleza, galera? Bom, ali está a estruzada deles. Essa aqui é a gaiola de coxo. Essa aqui é a gaiola de passeio do azulão Falcão Azul. Eu deixei o Falcão Azul aí na voadeirinha para bater asa aí e fiz o tratamento com ele. E está dando resultado, graças a Deus. Bom, vou falar um pouco do chá de canela também. Quem passou a dica aí do canal aí do nosso amigo Eliesio Pássaros e Amor. E também o Ricardo Trincas Vé Paixão. Pedi a permissão dele aí para poder estar fazendo o vídeo aí para vocês aí falando sobre o chá de canela, que é ótimo. Abre mesmo o canto aí do seu azulão ou qualquer pássaro aí que você tiver aí. É friozão. Lembrando, para o pássaro aí abrir o canto aí com chá de canela ou qualquer outro medicamento aí que vocês acham que vai abrir aí com polivitamínico, apesar que o polivitamínico também ele só ajuda, mas para mim assim não tem significativa nenhum oferecer um polivitamínico para o meu pássaro abrir. Eu prefiro as coisas naturais. As coisas naturais, o resultado também é eficaz. Certo, galera? Bom, o chá de canela, lembrando também que o pássaro ele tem que estar saudável. O pássaro doente não canta, galera. E nem adianta vocês mexer com o pássaro doente que ele não vai abrir o canto. Porque ele está debilitado, como que ele vai abrir o canto? Né, galera? Tem lógica, né? E eu vou também estar falando para vocês, fazendo o chá aí de canela na prática, mostrando para vocês aí as propriedades também de vitamina que tem a canela, para você estar aí pegando a dica e fazendo aí certinho, com os procedimentos certos, que vocês vão ter sucesso. Não coloquei aqui ainda a plaquinha nele, para ele. É um passarinho aí registrado, bonitinho. Também lembrando, galera, não critico aí quem tem aí pássaro sem registro. Quem tem pássaro sem registro, cuida com amor e carinho. Sempre aí na manutenção, limpando a gaiola e higienizando. Isso é o fundamental também. Para também estar abrindo também qualquer tipo de pássaro, beleza? Bom, esse aqui é o novo azulão. Não coloquei aí o nome nele, certo? E eu vou estar apresentando agora também os outros azulão aí, porque vai ter muito crítico aí. Vai falar que eu fiz rolo aí e consegui. Não, eu adquiri do meu amigo, beleza? Vamos lá? Bom, galerinha, está aqui o nosso azulão Falcão Azul. Todos sabem que ele está no tratamento aí do problema do fígado que ele tem, beleza? Bom, hoje eu coloquei ali o chá de boldo para ele. Estou fazendo aí passo a passo os seguintes métodos aí para poder ele estar emagrecendo, beleza? Bom, ali, como vocês estão vendo que ele está aí numa voadeira improvisada, para poder estar fazendo um tratamento. Coloquei ali só o piste, certo? E coloquei ali a mistura de semente dele, que é a mistura de semente de mato, que ajuda a emagrecer muito também. E lá no potinho que vocês estão vendo, coloquei uma estrusadas. Por que a estrusadas? A estrusadas aí é excelente aí para você estar também oferecendo. Para eles pegarem aí as propriedades de vitamina completona, para não estar aí prejudicando a saúde do pássaro, beleza, galera? Bom, vou estar apresentando agora para vocês, levando lá vocês no azulão mandraque com a fêmea dele, beleza? Bom, aqui está o azulão mandraque. Vocês vão me perguntar, Reinaldo, por que você tirou o azulão mandraque da fêmea dele? Vou estar explicando para vocês. Bom, eu tirei o azulão mandraque porque a fêmea não está pronta. Que nem eu falei no vídeo aí para vocês anteriores aí que eu fiz. Como vocês podem estar aí fazendo aí, existe dois passos para vocês aí tirar uma excelente reprodução. Bom, o importante é a fêmea ter que estar pedindo gala. Então a fêmea ainda não está pronta, está quase pronta. Conforme aí dia a dia aí, todo dia de manhã eu saio para trabalhar, eu mostro o azulão mandraque para ela. Se ela arriar, aí eu já coloco o azulão mandraque junto. Aí vocês vão ter sucesso, beleza? Bom, o azulão mandraque aqui e aqui a fêmea do azulão mandraque, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, peço para todo mundo aí estar aí deixando o seu like. Se não é inscrito, pesquisou nossos vídeos aí, achou, gostou do canal, se identificou, se inscreva, não perca tempo e ative o sininho aí para vocês não estar perdendo passo a passo de como levantar o seu azulão do zero, beleza, galera? Tamo junto aí, agradeço mesmo de coração quem estão se inscrevendo no nosso canal, beleza? Tamo junto, criar e preservar sempre, valeu? Fui!